Olá pais, hoje falaremos sobre a importância das brincadeiras de trava-línguas e charadinhas. Essas brincadeiras auxiliam no desenvolvimento físico, psíquico e motor das crianças. Isso porque quando brincamos de trava-línguas e charadinhas, exercitamos nosso raciocínio lógico, desenvolvemos nossa criatividade e compreensão oral, ampliamos nosso vocabulário e aperfeiçoamos a pronúncia das palavras. Além disso, os adultos também podem ter momentos muito divertidos com as brincadeiras de trava-línguas e charadinhas. Então vamos brincar? Olá crianças, hoje nós vamos treinar um pouco de trava-língua. O desafio do trava-língua é a gente conseguir falar ele o mais rápido possível. Vamos lá tentar? Eu vou falar e vocês podem falar depois. O sabiá não sabia, que o sabiá sabia, que o sabiá não sabia sobiá. Vamos lá? Teto sujo, eu falo chão sujo. De novo? Teto sujo, chão sujo. Meu nome é Vitor, eu tenho 7 anos e eu vou falar muito amanhã. Pedro pregou um prego na porta preta. Pedro pregou um prego na porta preta. Oi, tudo bem? Eu sou a professora Simone e vim passar um momento divertido com vocês. Que tal a gente brincar de charadinhas? Eu faço as perguntas do que é o que é, dou um tempinho para vocês pensarem e depois dou a resposta. Combinado? Então vamos começar? O que é o que é? Que anda com os pés na cabeça. Piolho. E o que é que a fechadura disse para a chave? Vamos dar uma voltinha? E o que é o que é? Que entra na água, mas não se molha. A sombra. E o que é o que é? Que é a irmã da minha tia, mas não é a minha tia. A sombra. A minha mãe. E o que é, o que é? De dia tem quatro pés e de noite tem seis. A cama. E o que é, o que é? Que quanto mais se perde, mais se tem. O sono. Espero que tenha sido um momento divertido para vocês. E logo estaremos juntos de novo. Um beijo. Agora nós vamos assistir a história do gato e do rato. Nessa história tem um monte de trabalhinhos. Será que você consegue repeti-los? Era uma vez um gato e um rato. O rato que roeu a roupa do rei de Roma e a rainha com raiva resolveu remendar. E o gato que ficava escondido com o rabo de fora e mais escondido que rabo escondido com o gato de fora. E o rato pensou, não sei se é fato ou se é fita, não sei se é fita ou se é fato, só sei que esse gato me fita e me fita mesmo de fato. E o gato, para disfarçar, foi se apresentando para o rato e disse assim, meu nome é Cacá. E o rato desconfiado perguntou, o que que o gato Cacá quer? Cacá quer Cací? E que Cací que Cacá quer? Cacá quer ou quer Cací? E o gato respondeu, Cací? Que Cací posso querer? Estou aqui só de passagem. Seu rato, pode continuar a roer. O rato, claro, não acreditou. E ficou pensando, ah, esse gato quer? É que eu morra a língua. Já sei, vou desafiá-lo para um trava-língua. E começou, repita seu gato. O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem? O gato encarou o rato e repetiu sem hesitar. O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem? E o rato resolveu desafiar o gato mais bravamente ainda. Trava a língua, seu gato, trava! E se vai e vem, fosse e viesse, vai e vem ia. Mas como vai e vem, vai, e não vem, vai e vem, não vai. Mas o gato respondia, se vai e vem, ou se viesse, vai e vem, E ia, mas como vai e vem, vai e não vem, vai e vem, não vai. O rato queria mesmo, era por um fim naquela conversa de gato e rato. Naquele trava, não trava. Mas como não conseguia, resolveu seguir com a língua do trava. Um limão, mil limões, um milhão de limões. Mas o gato respondia, um limão, mil limões, um milhão de limões. E o rato nervoso dizia, trava a língua, seu gato, trava! Disseram, seu gato, que na minha rua tem paralelopípedo feito de paralelogramos. Seis paralelogramos, seis paralelogramos, tem um paralelopípedo. Mil paralelopípedos tem uma paralelopípedo. O rato, sem esperança de vencer esse embate, determinou um empate. E quando já ia desistindo, o rato olhou bem firme para o gato e disse fugindo, Gato que fala demais, sua língua travará. Quem pensa que rato cansa, prato de rato virará. Rabo de gato vira, vira, gira, vira, revirará. Pois trava na língua do gato, nunca mais me comerá. Trava a língua é brincadeira, quem não gosta de brincar? Trava a língua, a língua inteira, põe todo mundo pra cantar. Pote, repote, pote, pote a língua pra enrolar. Pote, repote, pote, pote a língua pra enrolar. Pote, repote, pote, 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 pote